E aí de dados e candidatas esse é o canal do Rogério Moreno PQD visurado visurado mesmo em ó é dar um like no meu canal valeu galera assina não esqueça de assinar comente em top de perguntas e aqui embaixo tem o Facebook ou grupo do Facebook e tem o Instagram para quem quiser seguir o Instagram valeu galera é esse canal vai esse esse conteúdo vai para aqueles que estão na fase de teste de conhecimento valeu galera teste de conhecimento vamos lá é como será a classificação daqueles que estão no teste de conhecimento e critério de desempate como será organizado a forma de eles classificar muita gente estão na dúvida aí né e estou aqui para matar as dúvidas a outra coisa de antemão para quem não me conhece quem está acompanhando agora esse canal esse canal é eu organizei para publicar é vídeos de quartel né e e também é o conteúdo de quartel e também de ter interesse aqueles candidatos que estão que queiram ou desejam ou participam é do processo seletivo das regiões militar é principalmente da primeira região militar do estado do rio de janeiro valeu galera é a minha intenção é especializar esse canal para atender a necessidade daqueles que estão em dúvidas estão em dúvidas que participam do processo seletivo do exército brasileiro para incorporar no efetivo profissional como cabos especialista sargento técnico temporário e oficial técnico temporário a minha intenção é crescer esse canal para ajudar vocês a incorporar no exército participando da avaliação curricular teste de conhecimento é a expressão de saúde é entrevista de RH e teste físico certidão negativa e até a incorporação de vocês e o antes da incorporação tem é reunião de orientação vou dar todo o bisu para vocês o passo a passo para você incorporar você já tem no seu currículo exercício robusto excelente eu vou visurar vocês para incorporar no exército só acompanhar o meu canal é só seguir o passo a passo não inventa nada só seguir todo que eu estou falando vou botar ninguém na furada mas além das minhas informações né vocês corram atrás não dê também poxa 100% né né porque também por quê porque é às vezes possa ter mudanças né mas eu tô também me bizurando antes de falar qualquer coisa para vocês eu li o edital me informam com algumas pessoas de patente né que me me deixa mais é é é orientado para passar todo o bisu para vocês vamos lá galera então nesse período que está acontecendo agora é aqui na primeira região militar em fase de teste de conhecimento lá no edital vem dizendo que que é é e nem todos mesmo estando com aprovado nem todos irão ser convocado para inspeção de saúde por quê por quê porque eles é e eles convocam né essa certa quantidade por quê é ele conforme está no edital né é a vagas né e são de interesse deles então eles infelizmente eles convocam a quantidade que eles quiserem mesmo que vocês estejam aprovados serão classificados mas eles vão escolher a vaga a quantidade de profissional que eles quiserem então né para você mas não não se não sejam é aqueles candidatos que poxa sacanagem né eu a gente se escreve a toa para nada para quem então a gente se escreve não vocês têm um sonho tem vontade de ingressar no exército continuem tentando vocês estão gastando alguma coisa não estão gastando nada né está tudo no edital todas as informações infelizmente é dessa maneira valeu galera aqueles também que vem de outros estados tentar em outras regiões militar pessoal de outras outras regiões de origem né que queiram tentar em outras regiões né infelizmente é dessa maneira que funciona conforme aconteceu no análise curricular aqui no janeiro está no edital que também até no análise curricular né nem todos irão ser convocado para o teste de conhecimento porque quem é aquele que eu citei lá no vídeo anterior né é quem tiver com a pontuação é inferior à média né tiver com menos ponto que o último convocado da primeira ou da segunda da segunda chamada né está com eliminado o que eles fizeram eles convocaram superior à média né eles não foram burro né conforme está no edital que nem todos irão ser convocado para o teste de conhecimento jamais eles fariam isso né de convocar inferior à média eles convocaram superior à média a quantidade de que eles tiveram conforme está no edital que nem todos irão ser convocado para o teste de conhecimento o mesmo procedimento será feito para o teste o teste de conhecimento nem todos irão ser convocado para a inspeção de saúde aquele só aqueles que foram forem para a classeção gente já o pessoal cabe especialista é dessa maneira né não é a forma de eliminar será dessa forma né que eles vão convocar em convocar os melhores pontuado ninguém sabe quantas vagas são né se foram 50 para o teste de conhecimento né se eles convocarem 30 eles vão convocar os 30 melhor pontuado a classificação da classificação do teste de conhecimento já o pessoal sargento já tem uma forma de eliminar né aqui é a prova são 25 questões né é cada questão tem vale quatro pontos né 0,4 ponto né com total de 10 pontos né e quem tiver com inferior três vírgula zero ponto está eliminado já era e aqueles que têm superior a três vírgula zero ponto está como aprovado e será classificado e eles vão escolher o limite que eles querem escolher entendeu galera mesmo como aprovado eles vão escolher a quantidade que eles tiverem e essa galera que é foram pelo menos na para a classificação não fique com desesperado porque porque mesmo que não foram convocados para inspeção de saúde e fique em que a pê que qualquer momento pode ter outras convocações entendeu que vocês não estão eliminado entendeu galera só foram classificado e quem fizeram bem foi os melhores classificados como ninguém sabe quantas vagas são né eles pegam a quantidade que tiver conforme está no edital que você tem mais uma vez você tá e mesmo você aprovado não significa que e serão convocados eles vão convocar a quantidade que eles querem entendeu galera então é forma de classificação classificação não é critério de desempate como eles vão desempatar em caso de empate se o candidato atingiu a mesma pontuação que o outro candidato após o teste de conhecimento tanto passagem ou para é carlos especialista como é classificado é em caso de igualdade na seleção deve ser observado na seguinte prioridade para incorporação tanto eles já dizem isso com incorporação né porque na fase do teste de conhecimento né que eles vão é a última classificação feita né após isso será só eliminação né classificou todo mundo um a classificou do 1 ao 30 né conforme foi eliminar eles vão cortando por exemplo o cara é o número 15 se ele foi eliminado em alguma fase né após o teste de conhecimento fora o 15 aí cai para 29 né como eu falei são 30 se eliminou 15 cai para 29 se eliminou o 2 cai para 28 aí assim sucessivamente entendeu galera critério desempate né critério desempate né a forma de se empatar né na na depois da classificação né do teste de conhecimento né se caso os dois candidatos tá com né de da primeira da primeira do primeiro convocado até o último convocado né da classificação vou dar um exemplo são 30 e 30 candidatos daquela profissão gente é de cada profissão não dá como é geral não é o exemplo a motorista o carpinteiro classificação dos motoristas assim você sabe que eu tô falando então é o que vão fazer se cinco candidatos né é daqueles que depois do teste de conhecimento né cinco candidatos empatou né como é que eles vão é classificar esses cinco candidatos empatados eles vão levar em consideração o reservista de primeira categoria são aqueles que revista que cumpriram o seu tempo determinado né suficiente um exemplo a eu servia da paraquedista lá em 2007 né teve um ano na brigada paraquedista sem alteração nenhuma e fui na baixa normal né até aqueles que foram na segunda é baixa né aqueles que cumpriram dois anos três anos são aqueles revista de primeira categoria que cumpriu seu tempo determinado ok né a cumprir a sua missão e foram na baixa por algum motivo né de força maior né e mais é sem alteração nenhuma né foi na baixa né brasil e aquele revista de aí depois vem aquele revista de segunda categoria que ele serviu as coisas armadas né ele serviu mas é com algum motivo motivo de força maior ele cumpriu é um tempo insuficiente um exemplo assim ao cara serviu seis meses né nem é o cara mal se formou né ou então cada mal se formou o cara não cumpriu aquele tempo excelente com excelência e o cara teve que ser desligado por algum motivo né esses são os revistas de segunda categoria né que são é esse é o cara da do segundo lugar né da da classificação de critério de desempate e e depois vem hoje reservista né é civil não é enquadrado na primeira categoria e na segunda categoria né é aquele civil que se apresentou no quartel né por algum determinado momento ele queria servir mas depois sobrou né passou por algumas etapas mais ficou em excesso de contingente esses são aqueles que não se enquadram são os civis que não se enquadram na primeira e na segunda categoria vamos vamos é interpretar que esses são de terceira revista não são revista não são revista tá esse não significa revista revista eu ia confundir revista são aqueles que passaram pelo incorporação o cara incorporou vamos dizer que esses civis né de é não enquadrado na primeira categoria segunda categoria são aqueles de terceira categoria valeu galera que não incorporaram no exército brasileiro né depois é hoje de menores tempo de serviço público militar vamos dizer assim aqueles que o exemplo né eu servi um ano e o outro colega servi dois anos e ele ganha vantagem né nós dois somos de primeira categoria mas ele ganha vantagem porque ele tem dois anos mais antigo do que eu né eu tenho um ano só ele fica na vantagem mas também tem um detalhe né é a idade né o exemplo o militar ou militar ou civil em que desempate por exemplo eu sou civil e o meu colega civil né quem é mais antigo ele tem 30 anos eu tenho 29 anos quem é mais antigo ele então ele para ser mais antigo do que eu por ser ele ser o civil mais velho né e no militar né ele ele para ser mais antigo porque além dele ser militar né eu entre eu e ele ser ex-militar ou melhor ex-militar né ele passa a ser mais antigo do que eu por ele ser mais antigo de idade e no ex-militar entendeu galera isso é o critério desempate para quem não entender valeu qualquer dúvida né faça uma pergunta aqui embaixo né me pergunte né é de repente eu não soube interpretar mas é aquilo gente a minha intenção é ajudar vocês mas esse é o resultado é do entendimento que está no edital valeu galera ó curte o canal eu acho que você nunca compartilhar é mais gente comente e assim o canal aqui tem um grupo do facebook né e tem no instagram valeu galera tomo junto rogeri moreno pqd mesurado tomo junto galera tomo junto até o final em que eu vou fazer incorporar e depois no final vocês compartilhar foto para mim que eu vou fazer fazer uma montagem de todos que incorporaram através da ajuda do pqd valeu galera tamo junto então importante um e aí o